E uma batida envolvendo uma viatura da polícia civil e um carro de passeio deixou dois feridos na BR-267 entre Juiz de Fora e Bicas. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira. De acordo com o corpo de bombeiros, os dois veículos bateram de frente e as vítimas ficaram presas entre as ferragens. A Polícia Rodoviária Federal informou que as primeiras informações são de que um dos carros teria invadido a contramão, mas ainda é necessário aguardar a perícia técnica para mais detalhes. O policial civil socorrido estava com suspeita de fratura em um membro inferior e o motorista do outro carro apresentava fraturas em dois membros inferiores. Eles foram encaminhados ao HPS em Juiz de Fora. Essa 267 é assim, o pessoal consegue colocar ela mais firminha, sem buraco, aí exagera na velocidade. Mas agora já voltou tudo, né, Zé? Os buracos já começaram de novo, é só começar a chover. Relampiou, já aparece três buracos. Aí o pessoal exagera também aí, né, Zé? E essa rodovia também a gente tem que prestar muita atenção porque ela não é duplicada. Então nesse sentido aí, nesse vai e volta ali, a atenção você que é motorista pegando aí Juiz de Fora, Bicas, Marta Espanha, a atenção redobrada e nesse período aí, com chuvas, ainda um problema maior que é uma buracada só, né, Zé? Não dá pra ver, ele fica tampado de água, na hora que você vai olhar já tá dentro dele, parecendo até um queijinho suíço de tanto buraco.